Fala aí galera, o que que tá falando aqui é o Matheus, assistindo mais um vídeo, dessa vez aqui galera vem trazendo mais um episódio de Raman, dessa vez com o meu amigo Danilo, fala aí Danilo E aí pessoal? Ah, mas você vai ter que falar um pouquinho alto, beleza? Porque é pra gravar o seu áudio aqui Vai, aperta aí, sorte daí Ah mano, o filha da minha empolga de gravar o creme, ó, otário, velho Esquece o que eu estou aqui Peraí, ainda voltou, mano, aperta a X, aê, mano Vai, peraí, deixa eu ver A gente parou no 20 mil lumes submarinos A gente começa por aqui, ó Peraí, peraí Peraí, ó, dá um fogo pra baixo assim, ó Dá um soco pra baixo, o animal É um soco pra baixo, dá um... aí, pô Galera, o nosso objetivo aqui não é pegar sem... não é pegar os 600 lumes, beleza? O nosso objetivo aqui é pegar todos os stances Volta pra cá, pô Eu não sei onde ele vê, onde eu tô? Eu tô até o lugar Eu não sei onde eu tô Lógico que o seu é vermelho, o meu cica-muru falando na merda da água, olha isso, uma personagem azul, a água toda azul É, vamos pra cá Nem pra ser um marco de equipe aí É, mano, deve ficar tudo verde, vermelho, podre, tá ligado? Não, peraí Ficaria cor de cocô Peraí, peraí, vem aqui rapidão, vem aqui Vamos ver se tem um pra cá A gente tem... O martelo da... Da Diane? É Não é natural, não tem ideia, galera Pra quem assistiu, assistiu Pra quem não assistiu, foda-se Agora vamos aí Vamos descer aqui Oh, oh, também não vai tão rápido, beleza? A gente também pode ir devagar assim, ó E relaxar Ah, a gente não pode ser detectado por isso daqui, beleza? A gente é tipo um agente secreto Esse, eu tô aqui Ah, a gente não pode ser detectado E também nem pode ir morrer por uns espinhos Então quando o negócio ficar verde, você só sai correndo Ah lá, tá vindo, tá vindo Vai, vai, vai Vou desculpar A gente tem que libertar esses munos aqui, beleza? Se você ouvir help, você já sabe que... Como é que fala? Ah, tá, que tem bichinho por perto Oh, me espera, solutório, velho Oh, tá vendo? Passagem secreta É o da janela Não é verdade? Passagem secreta, filho Ah, e fala um pouquinho alto também, tá? Aí, ó, a gente não pode ser visto pelo verde O que? Você já vai morrer? Você é muito troja Oh, meu Deus do céu, velho Pelo menos eu não sou detectado Não, mas eu sou Ué, eu sou uma bolha vermelha É verdade, né? Eu tenho uma bolha vermelha, né? Oh, você boiando ali, ó Posso replay, editor? Eu consigo dar replay, entendeu? É legal Posso replay, editor? É porque eu não acredito em um vídeo pelo PS4, galera Ele tem um PS4, mas eu não acredito É o primeiro caramba, eu sou um macaca Meu Deus, velho, você é muito bom Por que você não bateu na gaiola? Ah, meu Deus do céu Aí, ó Agora a gente já pode sair, já Ah Tá vendo, mas você tem que descobrir as coisas, velho Você não descobriu, mano É, então Porque eu vou ter errado Eu confundi Ó, às vezes você tem que ir com calma Às vezes você tem que ir com calma, mano Aí, tá vendo? Você não pode fazer detectado Às vezes você vem com calma, tá vendo? Assim, ó Com calma, pô Com delicadeza Não pode ir todo bruto Bruto Agora, vamos aí Bruto Que bruto, ó Eu tô aqui, ó Mano, não morava, velho Tô me sentindo muito um agente secreto Vem com a merda dessa música Ó, Daniel Tô me sentindo muito um agente secreto com essa música Olha essa música Eu pedi a gente Ah, velho Eu sou o agente 1250 Eu sou esse agente aí Eu vou ter você Qual a gente que é? Soldado? Agente soldado, velho Não Aqui, ele já morreu Vem aqui, vem Nossa, eu tava no fogo em verde, não Mentira Eu não tava, não Eu tava, tipo, na bordinha Editor, põe o replay aí Cê vai ver, mano Quando cê ver meu vídeo pronto Cê vai ver na edição Que cê não tava Ah, merda Me repivi Me repivi, velho Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo Tá vendo, mano? Tem que precisar Olha, outra vez eu fui na bordinha Um pouquinho mais pra nada Um pouquinho mais pra nada Mano, o cara me manda um pouquinho mais pra nada, velho O cara é muito idiota mesmo, viu, mano Um pouquinho mais pra nada Essa é a primeira vez que eu fiz um negócio agulho desses, mano Um pouquinho mais pra nada As ideias, velho Ah, mano Você queria que eu fosse um pouquinho mais pra tudo? Olha, Daniel Eu passei um pouquinho ali na bordo E um pouquinho mais pra nada Eu bati em você pra te reviver, né? Agora aqui a gente tem que passar rápido Ó, agora aqui Então já tem um negócio aqui, ó A maior parte do tempo eu tô sentado, mano Né? A gente já tá morto ali Todos bagaçados Como cê tá vendo meu corpo? Ah, velho Eu quero ir muito burro, viu? Vamos ali, vai Pera, mano Tem que ter delicadeza Delicadeza, Danilo Se lembre dessa palavra Seu minúdio Eu consegui Mano, eu consegui de verdade A gente morreu ao mesmo tempo, Danilo A gente morreu ao mesmo tempo A gente já resgatou A gente já resgatou, Danilo A gente não precisa mais voltar aqui Mesmo terminando Você ainda morre, né, mano? Você é... Nossa, mano O Danilo é... É inacreditável, velho Quando você pensa que não vai fazer um negócio Ele vai lá e faz, tá ligado? Danilo... Ele é seu... Eu sou o melhor no Storm, corre Ah, mano Você já desconectou aí seu controle Galera, é porque eu compro ele dele Ele é meio bugaria pirateada Ele só funciona com cabo Peraí, peraí Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Agora vamos lá Uh, seu culo O cara é todo inchado Acabou de comer aquela feijoada braba Ah, não Caramba, Danilo Para, mano De ficar desconectando A merda do seu... Toda hora, velho Eu tenho um plano De passar na parede Ah, mano Mas que merda Oi Espera Espera aí Minha avó tá no banheiro Minha avó tá no banheiro Minha avó tá no banheiro É a Tia Ju Ela tá aqui no sofá É Ela tá aqui no sofá te esperando Ela quer dar... Ela quer ter uma conversa Olha Vó Ela quer ter uma conversa férias com você, vó Você nem sabe o que aconteceu Ah, mano A gente já conseguiu 500 Vai tomar no rabo Você foi 559 Eu fui 41 559 Ó, peraí Aqui já tem um negócio Tá vendo? Vai, vamos lá Ó, peraí, peraí Fica com a mão pra cima Essa merda Vai Samou o seu cu Eita, não é isso? Mano, aqui é frenético Ah, velho Até fora das câmeras Eu morri Toma no cu Ah, mas Velho, você tem que falar perto do microfone Você não vai captar, velho Só... Beleza Beleza Por mais que esse coronavírus tem que estar afastado, galera Ele precisa ficar perto do microfone O microfone, você fez com aqueles microfones top Top de linha que os youtubers usam? Não, é aqueles microfones bem merda, sabe? Aqueles microfones... Editor, pelo amor de Deus Eu faço o replay dessa morte aí Obrigado Mano, vai ter tanto replay das suas mortes aqui, né? Que vai ficar até engraçado Vou falar As melhores... As melhores mortes do Danilo, tá ligado? Eu vou colocar assim, um compilado no meu canal Como que eu faço assim? Vai Tá logo, vai Aê 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 Uhul Posso replay o editor? Mentira, não passa não Agora eu não tô me sentindo no... Não passa Não passa o replay, editor Não passa, pelo amor de Deus Então ele vai lá e passa, tá ligado? Apesar que o editor sou eu, né? É o que eu ia falar É dane-se, tá ligado? Eu posso colocar e não colocar, velho Eu posso fazer uma sátira com isso, né? Falando que eu não vou colocar Mas na verdade eu coloco Eu realmente falo que eu não vou colocar E eu realmente não coloco Olha, mano Cara de drogada Dá um zoom aí, mano Na edição eu vou dar um zoom Na cara de drogada Na cara de moiado Que esse bicho é Ah, não Fui puxado Ah, não, pera aí Dá tempo de voltar Dá tempo de voltar Pronto Pronto Agora eu saí de explodir Valeu Espera aí Espera aí Eu não Acho Olha o sabor Desgraçado Vem pra cá, Danilo a gente um dois cinco zero socorro aí valeu na verdade é que eu estava tentando pegar um coração um vidrinho de coração valeu por me sacrificar amigo obrigado por me sacrificar quer dizer por si sacrificar a vida é que fica pro pra um deus indígena que ele é uma dessa não consegue isso você não consegue subir sem eu portário é só ficar aqui na parede ó você morreu todo mundo morreu nessa merda todo mundo fala em cima sobre em cima aí peraí já pode vir a não quer saber deixa eu deixo que você se teleporta pra cá e ainda não e ainda quando me transportei mostrou que eu fui na sua frente né vai mata todos os sapos aí pra mim vai eu te botei junto eu odeio esse bagulho velho não morri pra aquele bagulho pra ele tem radar ele doido desculpa agora eu vou que eu te matei mesmo vai vem aqui eu tô drogadão ali ó olha o vesgo vermelho não é daniel você tem certeza que seu personagem não é maconheiro não é verdade peraí 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 eu só vou poupilhar da puta que ele não trolar a gente ah não morreu o danilo que é isso mano de novo velho pera deixa eu ver se tá gravando tá gravando agora vamos ver nunca brincando todo mundo tava preso e a todos no canal volta aí mano meu caso deve ser da hora que deve ser jogar de quatro jogar de quatro pessoas deve ser muito longo jogar de quatro pessoas eu entendi a malícia e vai ser humano jogar de quatro pessoas nesse jogo que deve ser muito louco né velho né todo mundo sem ajuda quando um morre o outro morre junto daí o bom é que tipo vai a gente não vai tá com você não vai aí danilo é nóis parça é nóis mano vai vamos aqui primeiro não tinha um outro ali não sei a gente busca eles depois o meu irmão a gente já faz assim ó tá pega apareceu um olho agora eu vou morrer vai mano aqui é agilidez e rapidez ao extremo que você esquece de correr o que você esquece de correr então como é que você anda tararara mano vem aqui velho ó louco não galera isso foi pura cagada porque o personagem dele é pequeno daí as águas-vivas velho mas não não mataram ele tá seguindo a mesma linha que eu se eu passar aqui eu com certeza ela mudando uma nessa merda agora ele morreu me mata o cara já tá morto eu queria uma assombração eu vou falar assim me mata tá ligado o raço braço já o que você viu aquilo o que posso reprimir editor mano eu posso ir pelas águas-vivas velho posso reprimir por favor eu sei mas eu falo editor pra ficar mais legal entendeu eu falo editor porque daí não fica muito óbvio que eu sou editor não porque tipo assim sabe aqueles youtubers famosos que editam sua seus próprios vídeos eles só não é editor é então a maioria alguns alguns é eles mesmo que editam mas a maioria tem editor mesmo verdade que pena né mano eu queria ter um editor profissional velho só que eu não tenho dinheiro e nem inscritos suficiente tá ligado eu não tô nem um pouco famoso eu eu edito mas de graça mentira mentira você nem sabe editar seu próprio vídeo você vai editar os vídeos dos outros eu não preciso de vídeo de todos mano o cara me diga eu não quero que não não se liga os cara não o cara tiver todos os dinheiro do mundo para editar eu não queria eu não iria querer editar o vídeo por que o que que eu queria editar e se quiser passar um replay de uma coisa que é acontecendo aí você tem que editar o vídeo não a pessoa tá assistindo deveria ter prestado mais atenção né pô mas e daí mano se ela tiver preguiça de voltar o vídeo que você faz ela pode muito bem voltar o vídeo se ela não quiser e outra fica mais engraçado assim mano eu falei a pessoa eu falei três vezes eu falei três vezes para ele não fica mexendo muito controle de filha na mãe controle né vem aqui vem não vem logo cara meia hora para começar o culto eu fiz então a gente tem meia hora para gravar e se você foi direto morrer o liso você nem tem putz que que eu não tem um ano tem um saco pulando num bicho e é um cachorro a hora que eu pago 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 É sapo cururu Que sapo joruru É a mulher do céu Tá traindo ele, tá ligado? O sapo é corno Sapo joruru Um cachorro Ai meu Deus Tá precisando ficar aqui, mano Pra captar sua voz O sapo joruru Que empurra o sapo joruru É o sapo da Gisele Ah não, mano Depois dessa morte a gente merece até replay Editor, fazer um replay Gisele é cor do tempo Gisele é cor do tempo A gente tava na Atlântida A gente tava no cassino Gisele, peraí, volta aqui Filha da mãe, mano Ah, velho, você me notou Gisele, há quanto tempo, Gisele Olha ali, olha Quanto tempo faz? Três meses? Ali, mano Você vai tomar choque Ah, chega aqui Era tipo Dentro mesmo Babi Pra se papar bem na vida Não Ele é um choque permanente É um choque que fique na sua pele O resto da sua vida Tá ligado? Achei que permanente É fazer piada Tipo É pintar sua cabine Ah tá Não Eu ia fazer choque mesmo Piada de choque Piada de bunda Piada de tudo Porque esse é o YouTube O YouTube só tem piada de bunda Piada de O YouTube só tem piada de bunda Piada de corno E piada de Free Fire Esse é o YouTube Pelo menos o YouTube brasileiro Somebody go Home in the world Is gonna holy A Babilônia Rebaixer Coloca aí Mano, acho que vai ter muito trabalho Mas por favor, editor Coloca aí essa música Somebody go Home in the world To play my big ass Peraí, vai Mano, tem um coração da onde? Um coração do seu c*** É um coração da novinha isso daí Peraí, peraí Deixa eu pegar esse coração É o coração da novinha Porque as novinha Ela ama Os caras que não tem membros Peraí Isso sai errado Peraí, seu atalho Mano, ah não Ah não, peraí Peraí Pelo amor de Deus, editor Eu não posso replay disso, mano Peraí O que aconteceu ali? Você é muito idiota Você não tá vendo o raio laser Você não tá vendo o raio laser ali, velho Não, mas eu achei que era pra desbloquear aquele bagulho ali, sei lá Mano, tem a porra de um raio laser Eu sabia que era um raio laser Só que daí Quando eu soube aquele bagulho ali Pro canto Achei que era pra desbloquear alguma coisa Que tipo Achei que aquele Esse vermelho era o raio laser Não o bagulho que ia se tirava de vocês Meu Deus, velho Mano, pode observar a gente, tem Eu falar um negócio De um anime Pode falar Hi, Scargir Ah não, mano Eu sabia que você não queria que eu falasse Era só falar um anime Era só falar um anime proibido Hã? Não, pior que se falar anime proibido vai soar meu mão no vídeo, né? Porque o cara não pensa que ele tá assistindo hentai Mas não, galera É só um anime com o que? Que a gente viu na Netflix Nossa, mano, agora é sério Agora eu tô pensando Depois eu te mando o título pelo WhatsApp Ah, verdade, né, mano Tem que anotar o número da Rita aí, galera Ele tem uma crush Ele tem uma crush Revelações Você tomou raio? Mano, ele tomou raio laser, mas ele não morreu Peraí Editor, pelo amor de Deus Passa isso de novo, mano Que ela levou raio laser e ele não morreu O cara tá usando o hack O cara tomou raio laser, mas ele não morreu, velho Ele nem tinha coração Você nem tinha coração, tá ligado? Se tivesse coração aí, beleza Mas você não tinha coração, velho Não tinha como você viver daquele raio, mano Na moral, velho O jogo tá me trolando, não é possível Calma aí o meu coração Mano, se eu for ver bem Parece mesmo que eu tô de hackney A maioria das coisas injustas acontece comigo Verdade Tipo Eu não sou atacado por água viva Não, mentira Você morre por motivos bem bestas, na verdade Bote aqui, vai Aquela vez que você não viu o raio laser Mano, você morreu por um canhão mais besta Mano, você morreu por uns canhão mais besta que existem Qual? Esse sapo aí Qual? Não sabia que você acabou de morrer Fala o cara que também morreu por um sábado Não, você morreu por um laser Não, você morreu por um sapo, louco Não, você morreu por um laser Não, você morreu por um sapo Editor, editor, pelo amor de Deus Posso replay, mano? Não, sou velho Eu replay uma das coisas mais importantes do meu vídeo Não, sou maluco E no replay põe a câmera lenta É, não Não, realmente Realmente Eu coloco a câmera lenta no meu replay Porque não adianta nada Eu posso replay com uma velocidade Se não poder ver direito, não é mesmo? Eita, mãe Mano, eu sempre esqueço dessa merda Mano, por que você sempre me bate quando você renata? Não, é porque É porque eu pego mais velocidade, entendeu? Quando eu saio correndo e bato assim Eu pego mais velocidade, entende? Bate-me aqui Caso você morra Daí eu posso ir batendo você pra... Ratinho? Oxe, mano A mina tá gripada Tudo Tudo Saúde Ah, mano Viva mais com Coca-Cola Saúde Olha, posso ver um pouquinho do nível Vem logo aqui, velho Ó, cara do meu socorro Samana Koo Ah, que merda Merda Que? Já nascemos, ideia, velho Vem aqui Vem lá porque eu falei Só falei pra não falar mesmo que... Vida que segue Moleque neutro A vida segue para onde é Ah, nossa ideia Ah, não, velho A gente esqueceu o número A gente esqueceu o número Não acredito A gente esqueceu o bichinho Um bichinho ali, velho É um dos bichinhos dele de cima O cachorro Galera, posto o replay aí A gente esqueceu Eu não pude pegar, mas... Já sabe, né? Porque neutro Mas eu sei onde fica Mas eu não pude pegar Porque eu sei que... O cara fica desesperado E aí, peraí, peraí Peraí, rapidão Mano, esse sapo fica falando Briga, tá ligado Briga Ah, mano, o sapo entrulou O sapo entrulou O sapo foi lá pra cima Primeira vez, mano O sapo foi lá pra cima, velho Ó, o que é uma desigualdade pra mim É vitória pro Matheus O que é uma vitória pro Matheus É desigualdade pra mim Exatamente, mano É assim o oposto, velho Mano, eu tô vindo o caímo certinho O sapo não fechou o sapo O sapo é mais odiado que o Acnator, velho Pelo amor de Deus Exatamente, mano Você já viu aquela com a dublagem do Acnator Dos caras lá, mano Que dublava Mano Como? Como? O sapo cortou a corda O sapo cortou a corda, mano O sapo é o maior fusão que existe na fase do Ram É o sapinho que controla tudo Ele é que é o traficante da biqueira Mano Muitas falas Ele é que é o dono da biqueira Não, pode vir Não, não, não Ah, não, velho Não é possível Não é possível Mano, na moral, você sabe muito o FBP, mano Olha isso Você viu, mano Não, na moral Esse sapo é maligno, velho Apenas a puta Porra Porra É engraçada aí, moleque Vem aqui Mano, por muita sorte Não, você não vai morrer Nossa Nossa editor, pelo amor de Deus Posso replay daquilo, mano Mano, por muita sorte Peraí, fica parado aí Fica parado aí Fica parado aí Mano, eu vou ter que não ver esse vídeo Porque tem muitas coisas aí Que o replay mostra Mas não Vem aqui Beleza, peraí Me revive Só que não vou É só esperando É Então, por isso mesmo Agora já pode subir já Depois 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 Reclama Que é um sapo, né Mano Depois Reclama Que é o sapo Que tá trolando Mano Onde é que você anda? Não é, mano? Que estranho Isso daí Ficou Parece que tá com o cara Da gozana Peraí, peraí Sapinho Sapinho Nossa Eu matei mais com isso Nossa Eu tava conseguindo Eu tava conseguindo Eu ia falar um negócio Mas vou respeitar Vou respeitar Mano, acho que Provavelmente Todo mundo já jogou Tieté, tá ligado? Fala aí Qual que é? Fala aqui Que você queria falar Ele é o Big Smoke Ele comanda tudo E o Big Smoke Ele mata o bala Mas o Big Smoke É o chefe dos balas É verdade, né Não Então Bota aí O Big Smoke É, então Ele mata os próprios membros Nossa, agora Imagina ele cortando O próprio membro dele Tá ligado Eu também Ah, só vou pular Um ponto Me revive Por favor Uma história De ódio De aventura De família A grande família A grande família A grande família Ele só tem um cara A grande família E só tem uma pessoa Ali, tá ligado? Ai, ela Gente, é muito idiota Mesmo, velho Ah, meu irmão Mano Namorado Esse Topo tá obcecado Vem, em matar a gente Mano Ele sabe É muito filho da mãe Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele vai Se o Topo tá fugindo Significa que ele sabe Tipo, mas isso De vez em quando Acontece De você Se tiver um laser Mesmo sem coração Você não pode Nossa Olha aí Como isso funciona Então, velho Porque tipo É De novo Que eu Foi aqui Com um laser Nossa Se por isso Mano Não sabia Não Você vai ter que ver No replay Depois do vídeo Nossa, mano Aquilo foi mega cagada Mano Você não tá ligado Por quê? Nossa Eu tipo assim Ele desativou Sabe? Só que na hora Que ele desativou Ele ativou de novo E eu ia cair Porém Eu consegui sobreviver Não, não pergunto Tá cagada Mano Mano Vai Então vamos sem tempo Mano Vai Tem que dar tempo Ah Não, velho O cara já começa assim Mano Não, não sei perder tempo O cara já começa morrendo Ah, não, velho Ah, não, mano Não é possível Meu Deus Que foi que eu sou Que eu sou Minha vida, Jesus Eu morro Você não falaria O mesmo Se fosse Na vida real Não é mesmo É por isso Que existe A reencarnação Não, olha só Olha só Ó, você clona Seu cartão Certo Depois que você clona Seu cartão Você enche tudo Ele Você, tipo assim Chega a seu limite Depois você reclama Que clonaram Seu cartão Entendeu? É Estão Vai, detona também Pô Não tá vindo nenhum Pra mim? Não tá vindo Tem dois sapos Vendo de cima Vendo de baixo Vendo tudo Contelado Se você falar Não tá vindo nenhum Pra mim Tá perfeito Eu dei um Eu fiquei no ar Girando com nada Só tô ficando Fora, mano Mano Me mata Me mata Mano Mano O cara fala Me mata Sendo que ele já tá morto Velho Eu não entendo isso Nossa Editor, 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 editor Passa o replay disso Editor Nossa Quando eu consegui Quando eu consegui Passar ali Alguma coisa Terceiro Decida Aquela argola, mano Você ainda tá vivo Você ainda tá vivo Tô Meu Deus Meu Deus Velho O cara Mano O cara Tipo Madara Velho Quando eu penso Que morreu O cara Ainda tá vivo Mano Eu fui atingido Pela arma Do cara Eu fui atingido Com outro bagulho Eu não morri Foi eu que te bati Eu louco Foi eu que te bati Ah, o cara Surtou Os dois Eu peguei a rainha Velho Agora Eu não sei Se eu peguei a rainha Ela tá pulando Eu acho que essa é a rainha Tá ligado A gente não sabe A gente tem que ficar Embaixo desse bicho Aqui, ó Pro Rayoleta Não vamos pegar Polopeidinho Tem como o fantasma Correr também O fantasma não escove O fantasma voa Como é que ele vai correr? É O fantasma é aleijado É verdade Não, o próprio pessoal O fantasma Ele tem tudo, né Menos as pernas, mano Que é tipo assim Ele só voa É por isso que ele Por isso que ele não anda Mas aqui eu tinha perna Verdade Mas por que que Mano, por que que é assim? Mano Tipo Por que que eu aqui Toda vez que eu morro Eu engordo Eu vi o fantasma Eu engordo Sei lá, mano Acho que sou fantasma Acho que ser o fantasma interior É muito buloso Tá ligado? Ah, mas é isso Então se eu também Enfiar tudo na boca Ai, tá soltando um monte de torpedos Alerta 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 De malícia Coloca tudo na boca Oh, velho Vira essa bola de novo, mano Você não gosta de virar uma bola? Você se acha gordo? Hã? Você se acha gordo? Por isso que eu não gosto de virar uma bola? Não fiz 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 Eu não gosto de ser gordo, velho O que eu não gosto de ser gordo, mano? Ser gordinho é bacana Ser gordinho é legal Meu Deus Abre logo essa merda Eu me livrei agora Se você se livrou Eu já não sei Eu me livrei Você se livrou da vida inteira Você se livrou assim Eu me livrei da minha vida Peraí, bota aqui Bota aqui Eita Você morreu ali embaixo? O que aconteceu? Não, não sei Você entrou Eu segui você Nossa, agora você que você viu que eu vou atrás, hein? Eu nunca senti pra trás, navio É, você também nunca ficou pra frente É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Aê, pô O que é isso? Você vê essa bomba nuclear que acabou de soltar aí no fundo? Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Bum, bum Se inscreva Legal Compartir Nossa música, velho Freneta, freneta, corre Não, esse punho aqui é amigo, pô É punho amigo, entendeu? É tipo fogo amigo É, tipo fogo amigo Nossa, velho Tô com uma arma, mano Como você tá com uma arma? Como você tá com uma arma, velho? Bom, é punho, é punho, mas Então, é punho A gente joga na sua mão É tipo o campo, mas joga na sua mão É tipo raiva, então Tipo isso daqui Tipo raiva, ele já tá jogando Agora é mesmo, né? Eu achei que era um unicórnio Peraí, por aí Será que tem como ver? Tem como ver Eu achei que era um unicórnio Eu achei que era um unicórnio Que merda de unicórnio é esse, mano? Unicórnio com chapéu Editor, eu faço replay disso, por favor Peraí, você tá rindo de eu ter acabado de pular e já ser atingido? Exatamente Não, por causa do que você acabou de ser atingido É claro, vai levar trabalho pra editar Vai dar trabalho pra editar Mas pelo menos É melhor você ter que ver o trabalho? Não Porque com mais trabalho Fica mais engraçado, entende? Saberam? Como assim você nunca fica pra trás? Acabou de ficar pra trás? Não, não fiquei pra trás Geralmente Então, então você ficou pra trás, ô seu idiota Nossa, velho Eu consegui Eu e você Você se sacrificou, mano Eu quase morri por sua causa Seu coro Ai Volta Eu ainda tô vivo, rapaz Tá pensando que eu morri? Mano, o cara tá um twist Vai, vai, vai Vem correndo, vem correndo Vem tranquilo, vem tranquilo Vai, vamo atirar nela Vamo atirar nela Aqui A gente tá atirando os punhos Vamo mirar nela Vamo mirar nela A gente tá atirando na Ai, esqueci o nome Na bruxa No unicórnio É a Rochelle, velho É o Na Rochelle? Que foi? É o Rochelle? É a Gisele? É a Gisele? É a Gisele Rochelle, olha a ideia A mãe do Chris A Rochelle, mano A Gisele, velho Todo mundo odeia ouvir Todo mundo odeia o Raio Todo mundo odeia o Raio Todo mundo odeia o Raio Com uma velha bêbada Não há Corona que é Vente Com uma velha bêbada Não há Corona que é Vente Ah, mano Não, velho Eu sou o Danilo, meu mano Eu acho que essa vez A gente até foi errado Não, velho Vai tomar um cu, mano Sou o Danilo Pra falar uma Bênise como a velha pergúntia não há não há coronavírus eu tenho que fazer o 51 da minha avó eu tenho que fazer o 51 da minha avó com a coronavírus com a velha pergúntia da tesoura não há coronavírus mano pergúntia você vai ter uma paródia eu morri eu morri velho episódio que a taxa vai pra casa mas aí você tá lá em cima você morreu nossa não pode dizer que matou os lábios roxelha essa ideia roxelha uma velha uma velha bêbada que aguente não tem uma comédia então você vai agora ela tem que depois talvez depois tem que preparar o 51 da minha avó tem que preparar o 51 da minha avó tem que preparar o 51 da minha avó o coronavírus também que eu me atravessando eu vi que só tava parado assim a boiando esse dia mesmo ele continua a boiando daquele jeito parece uma bola o meu carinho ficou parado vai ter tanto replay nesse vídeo velho vai ter tanto replay Beto o carreiro mano o que aconteceu comigo ali como se eu morresse e eu lembrei vem aqui então seu idiota mano é mal difícil controlar eu dou um tequinho e vai a gente morreu ah não velho a gente voltou daqui editor dá um corte aí vai se a gente tava quer falar replay né mas não dá um corte aí vai é que eu tô replay né velho é velho já tá acostumado tá ligado a pedir replay eu achei que eu era você eu era você você era eu beleza ai então seu controle de conexão é você é você sou eu não é você mano olha aqui é eu você desconecta que conecta então ó desconecta agora conecta de novo é difícil entrar no buraco agora vai eu sei que você pensou uma lixa você também pensou né hum hum eu falei essa frase justamente pra você pensar na lixa olha lá tá vendo ó ó que sou eu o que vai sou eu também o que não não vem aqui mano a gente tem que editor editor pelo amor de Deus passa aquilo ali eu tava bugado mano ó namorado velho se revogou ó esse raiva aqui de dois tá muito bugado velho ó sua dona tá rolando um bug aí que 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 tá acontecendo nunca aconteceu essa merda comigo até agora que eu tô jogando de dois entendeu entendeu esse se encarvon olha eu não tá nem se preocupando o quello que não tá jogando só ou toda a nossa merda é também eu só fico morrendo então vem pra cá velho mano vai mais difícil de controlar véi vai 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 nossa foi muito quase cê viu var não nossa aqueles vão muito podem de verdade pera o cara é fantasma também através da parede mano tem que vir pra casa vixi parece que ele se engasva comigo mateus o dono da malice bem a última fase pra encerrar não 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 se liga a última a última fase pra começar a ligado a última fase pra começar só uma caca é tudo uma capta da primeira coisa que nós vamos agora fazer como é que você consegue morrer seu personagem é menor que eu tá ligado era para você viver mais do que eu não vai se ferrar não eu desconectei por uma boca eu tinha para pegar aquele gaiola olha isso não vai apertar aí a gente ligou o robô que tem mini patinhas não acho que é mini patinhas acho que é mini patinhas mini patos tá ligado mini patas de frango vem a comprar agora o bato ah ah quando tá puto eu não é aqui ó o plano segura x pra planar soltório lógico porque quando eu tô descendo a roupa já tá subindo já opa eu tô doido você tá doido não você tá morto oi 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 tem que bater no negócio o rosto dele lima que deu a vida não vai ressuscitar e falar é continue tá ligado não tem que inventar essa lenda porque ele consegue não depende também né mano depende do prédio também se for do quinto vigésimo andar daí daí ele não vai conseguir o negócio desse ponto segundo andar ele vai conseguir né nossa que tristeza tá ligado caraca mano eu venci de primeira queira cheiro mesmo coloco mano a da da primeira vez que eu passei aqui eu demorei mais dez vezes faz as honras segura o quadrado segura o quadrado sem correr agora solta outro e results no arlundo.'" p Note que o que ele desconectou sam para durante himn ele tá aí e peleia e os seus poderes play um mago E os seus poderes Ah, peraí, agora eu tenho que fazer o encerramento Peraí, gente Bom, galera Não, não entrei Bom, galera, hoje terminamos O 20 mil no Sobremarino E no próximo episódio a gente vai fazer o último mundo O Olimpo Máximo, beleza? Então, inscreve-se no canal, dá like Se quiser, compartilha aí com seus amigos E se não gostou, dá like e comente Porque não gostou, beleza? Então, falou, até a próxima Com certeza não vai ter o Danilo aqui Porque talvez eu grave o episódio Depois de amanhã E ele provavelmente não vai estar aqui Então, é verdade Então, falou Falou, galera O bagulho barbudo O bagulho barbudo, que ideia Fala, gente, até o próximo vídeo e tchau